Partida Encontrada Relaça, já tá tudo planejado 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 Resta um inimigo Relaça, já tá tudo planejado Relaça, já tá tudo planejado Relaça Acabou o gás Relaça, já tá tudo planejado Relaça, já tá tudo planejado Relaça, já tá tudo planejado Recarregando Acabou o gás Entrei Evidentemente E aí Encontrei a torreta destruída E aí E aí Eu perdo A 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 Por isso somos uma equipe Eles vão temer O inimigo é batido Tem coça, tem coça A menos oito pontos, acima o coro Reina, Reina tá entre o caminho do rato e aí Tem céu, tem céu Muito bem Correnta, aposto Alarmo boa ao ataque Vamos Tem coça, tem coça Tem double door Correntou Aqui, eu entro aí, tá? Ah, eu queria que eu peinasse Aqui, o Jai entrou Ponto do jogador vivo, tô lá no fogo, tô lá no fogo Granada expansiva Ah Nenhum dos meus trechos deu pau ainda Bora comemorar? Acontece Eu não entro Recarregando Ararmo boa Recarregando Tomando a visão Recarregando Recarregando É melhor fugirem Foi dada a largada Te curando Abate impecável Tem double door Janela Resta um inimigo Três pra mim Três pra esplendada O Domodô O Domodô não copia nada Vai guardar Meu poder não decae, peça ajuda e você receberá Não, eu fiz 3 ex seguidos em outra partida e agora eu não mato ninguém Colocando vigia, o Domodô voltando Correta postos Incalando alarma o Domodô Colocando O Domodô O Domodô Vai ser uma marcha ai, é burra mesmo É só acelerar na altura certa É red shot Acabou É um brasil de dano tá dando bomba 128 na reina aí mano instalando granada expansiva instalando granada expansiva o último jogador vivo a cara segura né vai aí não vai rente a defusão cortando a visão coragem recarregando guerreiros simbora vai lá vai fogo cortando a visão Vai virar ou vai insistir? Vamos virar, vamos virar, vamos virar, vamos virar Meu Deus, essa arma não mata velho, que nervoso A manhã também Vai virar, vai virar Vai virar, vai virar O inimigo só parece tranquilo O coração deles não diz outra coisa Eu tenho ult, ajuda a C B é mais fácil, não entra com ult B ou C? B é C mano Resolve É isso que eu falo É, resolve E se eu ta na C, no fundo não pega B pega na ult toda dentro da minha Dado que a reina é bela Colocando vigia em mim Você é uma armada Tomando a visão Vontagem iniciada Prozent Planta-nema Tem costa, viu Planta-nema Gestão Tem costa Pelaguda Corta-nema Basta Tem costa Sem costa Mais uma batalha, não tô cansada, e você? Tá, eu tranquilo. O que que ele aconteceu com ele? Que bonito. Aqui. Quanto? Aqui. Aquela que a gente tá funcionando. Ah tá, quem que tirou? A Virena trouxe. Pagaram o dinheiro? Eles vão ver. Não, essa aí é muito curiosa, cara. Peguei Spike. Foi dada a largada. De volta. Último jogador. Encontrei. Mataram meu robô. Eles vão vazar por causa das minhas paradas. Aí é fácil de mirar. Que a gente tão roxando, só mostrar. Bora tocar um rebô. Torreta postos. Torreta postos. Torreta postos. Homem, homem tá C. Matemos. Tem quase C. Tem quase C. Quase CQD. Costa. Spike no chão, C. Não fica alinhado, não fica alinhado não, pode plantar Vai subir e vai pegar pela base Boa Última rodada antes da troca E vai rolar a festa Colocando vigia Alarmo ou ataque Todinha Venha, venha, venha Inimigo no A Vai indo Recarregando Spike no chão A Esse cara tá escondido ali Peguei Cássaro ruim inimigo Shhh, tu nunca vê nada ali, tu não vê nada Não tá vendo nada não, é troca Contagem iniciada Eu vou fechar a meia Meio que dizer Meio que dizer Troca de lados Eu perco a aposta Do Grimstone Não, menina Vou fechar a meia Meio que dizer Tô gravando a partida, se vocês quiserem depois Tô gravando Credo É que os caras, os caras, os caras, eu jogo, os caras ficam duvidando né, eu já gravo tudo, já põe o youtube, aí, você vai ter uma dúvida lá Entendi Quanto é o canal, quanto é o canal Caminho do rápido, tem dois Vai ser ruim, tô indo, tô indo Inimigo no A Correta iluminada Correta iluminada Dois, dois, né, e atarde você Posta, um inimigo Basta, um atacador Certo, propaganda Quem é o sufoco primeiro? Preciso de arma Correta postos Eu acho que não é ela não, hein? Socorro, 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 socorro. Chamando o robô. Robô voltando. Vou virar um inimigo. Spike no chão, lado atacante. Magistrado. Pagam muito, hein? Eu não sei o que é que eu cheguei lá. E agora, o que vai acontecer? Notaram algum padrão? Colocando vigia. Alarmo, voa ao ataque. Vencemos, sobrevivemos. Não é aqui não. É aqui de novo. Não, é tudo aqui, tudo aqui, certinho. Tô chegando. Certei, tá me solucionando. Tô chegando. 80, 32, 15, 20. Granada expansiva, granada expansiva. Vai pegar tudo com a serrinho. Boa. Caralho, esse jogo demais, sim. Aonde vamos dessa vez? Bora fazer o que já deu certo antes. Colocando vigia. Alarmo, voa ao ataque. Alguém tem dinheiro sobrando? Respirem fundo. É aqui de novo, time. Inimigo no meio. Chamando o robô. Chamando o robô. Tem meio. Tão virando. Spike no chão, meio. A raiz tá na entrada do B, do F, do C. Entrando C. Dando Spike. 88, 45. Os dois caras que estão vindo aí. Eles vão prover. Spike é minha. Estou ouvindo passos aqui do meu lado. Resta um inimigo. Esse cara tá no C ainda. Embora. Vou cegar todos eles. Alguém vem, obrigada. Corrêta postos. Instalando o Alarmo Bo. Unidos! Tem aqui, tem aqui de novo. Oi, farinha não me dá gaia. Se vai... Hum... Engenheiro avutu, você já era. Ah, ah. Tem A. Tem A e tem C. As que estão virando, hein. Vê aí, vê aí. Aqui, aqui, aqui. De precisão. Spike plantada. Eu tô B ou C? C, C. 80 na meia. Tô chegando. Tô indo por trás. Vem aqui também no meio. Resta um inimigo. Três pra mim. Vai ganar. Tameada, tameada. Boa. Mais arma, mais arma, mais arma. É isso, amigo. Tá em choque. Que perfeira. Não pode atirar, não? Match point. Acabou o reggae. Partiu todo mundo. Corrêta, apostos. Meu nome. E instalando a larmobo. Posso. Spike no chão. Vai até aqui, caminhando o rato. Tô indo, taino. De mocar, eu não tô vendo nada. Pegaram a Spike. Pelo arroguado, no lado da Cant. Fodinho. Peguei o que... Peguei o que... Peguei o que... Tenta nada, né, rei. Tenta nada, não. Peguei um, tá comigo. No lado da Cant. E não você. Pelo menos sempre... Não, essa daí tá... Tá meada, não. Te curando. Creva. Aqui. Tô na sua cola. Vitória dos defensores Ok, gente, peguem o tubo de ensaio Valeu Vamos colher a moto Tchau